Nesta época de Natal, todo mundo fica contente. E eu estou contentíssimo. Sabe, representar Papai Noel é sempre a certeza de levar alegria para as crianças. E representar o Papai Noel Prós-Dóximo, então, é uma certeza maior ainda. Afinal, Prós-Dóximo é a única loja que oferece preço baixo com presente de Natal. Preço baixo, presente de Prós-Dóximo para você neste Natal.